Eu entendo que está completamente congelada, mas Elsa vai descongelá-la. Uau, eu não sabia que o inverno podia ser tão bonito assim. É muito bonito mesmo, mas é muito branco. Oi, eu sou o Olaf, e eu gosto de abraços quentinhos. Olaf? Isso mesmo, Olaf! E você é... Ah, oi, eu sou a Anna. Foi a Elsa que fez você? Aham, por quê? Sabe onde ela está? Aham, por quê? Acha que pode me mostrar o caminho? Aham, por quê? A Elsa precisa nos envolver o verão. Ah, o verão! Eu adoro o verão! E coisas quentinhas! Vamos, Elsa está pra lá! Vamos trazer o verão de volta! Vamos, Elsa! Aê, palmas!